bom dia boa tarde boa noite pessoal eu tô aqui nesse dia 30 de outubro de 2015 hoje sexta-feira para trazer para vocês uma mercadoria que eu recebi através do ship2.com que é aquela empresa que existe nos estados unidos que a maioria do pessoal aí que tá fazendo importação já conhece né empresa sediada na califórnia e eu resolvi adquirir uma aliás um pote de vitamina centro no amazon eu comprei no amazon que me custou aproximadamente 10 dólares com 100 comprimidos no brasil eu encontrei a mesma mercadoria com 60 comprimidos por 160 reais então senhores podem observar o quanto que esse país aqui complica a vida do próprio morador ou seja nós brasileiros então somos obrigados a importar mas infelizmente eu solicitei que o amazon mandasse para o meu endereço no ship2 enviaram tudo enviaram todo tudo tranquilo e do ship2 eu pedi que eles embarcassem para mim via e o sps ou seja através dos correios americanos que eu tive algumas experiências no passado que fizeram com que eu adotasse essa tática utilizando os correios americanos bom infelizmente como no brasil tudo tudo é muito complicado é os correios ou a receita federal né logicamente ela faz também a tributação através da amostragem então não significa que um produto entrou no brasil por um valor de 8 dólares o que eu declarei foi mais ou menos isso que você não será taxado então vou provar para você que eu fui taxado nessa mercadoria o valor é bem inferior aos 50 dólares lembrando que os 50 dólares não significam que você pode importar qualquer mercadoria não me parece que dentro da legislação 50 dólares está dentro daquela classificação de cds e objetos voltados à cultura livros enfim essas coisas assim mas de qualquer maneira é eu vou mostrar para vocês eu vou abrir a mercadoria daqui a pouco e mostrar para vocês o quanto que a situação nesse país é um pouco complicada nem se tratando de importação eu trouxe aqui do lado nós temos aqui o pacote vocês podem observar lá e eu tenho aqui os documentos que eu acabei de pagar nos correios o total da tributação foi de 51 reais e vinte centavos um total de 16 reais se refere a a o ICMS né de acordo com a nota ICMS e o restante foi de outros tributos é com relação à importação do produto eu vou pegar aqui uma vou começar a fazer a abertura aqui do do pacote né e vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência aí porque não tem ninguém que me ajudar para fazer isso que eu poderia tá segurando o celular mas eu vou tentar abrir eu tô abrindo o pacote que chegou dos correios que é tô abrindo agora para vocês né exatamente para mostrar esse vídeo que infelizmente nem tudo que vem é embarcado pelos correios americanos a gente não será taxado realmente não é uma verdade viu gente o que acontece é que vai vai ser taxado sim de acordo com a situação tô abrindo aqui ó vocês observarem Veio o Invoice, que é a fatura comercial, essa é a fatura comercial, vocês podem observar, esse é o Invoice, que enviaram para mim, e aqui seria a vitamina Centro, um minutinho, estou abrindo aqui para vocês, para vocês terem uma noção, é um Centro Silver, que é para pessoas acima de 50, que é o meu caso, não tem mais nada dentro do pacote, e se vocês observarem, então, tem também uma pequena observação aqui dessa receita, que vocês podem observar aí, o que a receita está dizendo, é mais ou menos por aí, então vocês ficam alertas aí, o pessoal que faz também o uso do Ship2, aliás, o problema não é com a empresa, vamos deixar bem claro isso né, o problema não é com a Ship2, o problema realmente é com a taxação aqui no Brasil, porém, se vocês observarem, esse Centro que eu adquiri, produto de primeira linha, diretamente dos Estados Unidos, eu evito comprar produtos desse nível aqui no Brasil, e a gente não tem muita garantia das coisas que são fabricadas por aqui, mesmo os próprios Centrons né, que a gente adquire aqui, e também o principal, é a questão mesmo do preço né, porque o preço no Brasil, essa mesma mercadoria que é adquirida no Brasil, te custaria aí no mínimo uns 200 reais aproximadamente, o que está fora realmente de questão, é, ou vamos dizer que o dólar a 4 reais, nós estamos falando de 50 dólares um Centrum desse, o que se compra nos Estados Unidos por no máximo 10, nós estamos, 10 dólares né, nós estamos pagando 50 dólares, ou seja, 5 vezes mais o custo da mercadoria né, e aliás, levamos em consideração nesse caso, que lá já embute o custo, o preço também do lucro do comerciante lá fora né, então isso quer dizer que as coisas gente, realmente funcionam nos Estados Unidos, eu ainda, eu sou professor de inglês há vários anos, e os meus alunos eu tenho realmente colocado essa seguinte situação, olha, fazer negócios no Brasil é praticamente impossível, porque envolve uma série de burocracia, e com um detalhe, mesmo que você fosse importar em grande quantidade para revenda essa mercadoria, seria muito difícil, porque uma vez que já existe algumas marcas né, não permite que você importe legalmente, uma vez que eles já tem distribuidores aqui no Brasil, então isso aí demandaria também um acordo entre as partes, um contrato de distribuição que é meio complicado, então eu sugiro que mesmo comprando ou pagando esse valor, eu realmente consegui economizar na faixa de 50 a 70 reais nesse centro. Bom, o que eu gostaria de deixar claro é que a empresa Ship2 tem funcionado maravilhosamente bem, no meu caso não tem nada a reclamar, muito pelo contrário, eles tiram as fotos todas dos produtos, existe um tracking number né, um rastreamento que você pode acompanhar, inclusive esse tracking number é tão bom, que você pode acompanhar se a mercadoria foi taxada ou não, pelo próprio site do Ship2 né, Ship2.com, lá na Califórnia, que é de onde eu me registrei para fazer essas pequenas importações. Bom, está chegando um relógio para mim aí da China, que eu pedi que mandasse também para o meu box lá do Ship2, e vamos aguardar, e está a caminho, e esperamos que ele não seja taxado né gente, porque aí é complicado. Pessoal, eu espero ter colaborado aí para fazer, né, alertar as pessoas com relação a essa questão de importação de mercadorias, mas é aquilo que eu falo, apesar de tudo, ainda compensou a importação de um produto de primeira qualidade que é o Centrum Silver. Nesse caso aqui, nós temos 100, vocês podem observar, são 100 comprimidos, e para homens acima de 50 anos de idade. Eu vou ficando por aqui, e obrigado pela atenção, espero ter colaborado mais uma vez, e assista a gente nos próximos vídeos do nosso canal do YouTube. Muito obrigado pessoal, e até lá.